Música Com o tema 100 anos do curso de linguística, desdobramentos e perspectivas, acontece dos dias 12 a 14 de setembro na UFSM, o 12º encontro do Círculo de Estudos Linguísticos do Sul. O evento reúne estudantes, professores e pesquisadores nacionais e internacionais do ramo da linguística. Os professores do curso de pós-graduação de letras, do laboratório Corpus, todos os professores pós-graduandos estão na organização do evento. Como ele está acontecendo? De manhã acontecem mesas redondas e conferências com professores nacionais e internacionais e à tarde tem a apresentação dos pôsters dos alunos de graduação, o simpósio dos professores doutores e os painéis dos mestranos e graduandos. Tem trabalhos de várias áreas, então a gente pode acompanhar todos e contribuir na nossa aprendizagem, na nossa formação acadêmica, profissional, para nos tornar bons profissionais futuramente e também se a gente quiser seguir uma linha de pesquisa, a gente já vai conhecendo mais como é que é a área e tudo mais. Essa é a primeira oportunidade que eu tenho de participar do Céu Sul e venho trazer o meu trabalho de iniciação científica pelo PET Letras do Unipampa Campus Jaguarão. Como disse, é a minha primeira oportunidade, mas é um evento bastante conhecido pelos meus professores lá do Unipampa, inclusive minha orientadora já participa da quarta ou quinta edição dela, então está sendo ótimo. Uma oportunidade ímpar de conhecer pesquisadores da área das letras, principalmente da minha área de pesquisa que é a área da linguística. É a primeira vez que eu participo do Céu Sul, eu acho que é um evento muito importante para o nosso estado e é muito legal, ele está sendo sediado pela UFSM esse ano e para mim, com certeza, é um prazer estar apresentando meu trabalho aqui, inclusive esse foi o meu trabalho de final de graduação de curso de letras em inglês. Na verdade, Céu Sul quer dizer Círculo de Estudos Linguísticos, Círculo de Estudos Linguísticos do Sul. E esse círculo tem um evento a cada dois anos e nesse evento nós discutimos o que tem sido feito, o que está sendo feito de pesquisa na nossa área, que é a área de linguística. Nós temos em torno de 500 inscritos pagantes, nós não esperávamos tanta gente e nós temos simpósios, nós organizamos em simpósios, a partir de um levantamento que nós fizemos dos programas de pós-graduação do Sul, Sul quer dizer Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e nós elencamos temas que são tratados de fato em pesquisa. Há necessidade de conversa entre as pessoas, de lugares diferentes, porque uma das coisas que eu tentei combater aqui é que as pessoas se intocam na sua casinha, na sua teoria, na sua cidade, e não veem e não sabem o que os outros estão fazendo, não leem o que os outros estão escrevendo, ou seja, o pensamento vai ficando cada vez mais endógeno, não há renovação, nada refresca. Para nós é muito importante, para lograr essa integração, que queremos que seja também uma integração política, o conhecimento da língua do outro e o conhecimento das diversas culturas sud-americanas.